E aí galerinha da pintura, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer pra vocês um vídeo diferente, né? Não vai ter pintura, mas eu achei importante. Pode vir meu filho, é meu filho que tá aqui. E aí galerinha que eu tô bem! Aqui esse é o Mateus, que eu já falei dele nos vídeos. Isso agora vai pra lá, pra mãe poder acabar de gravar. E eu acho importante, né? Eu vim conversar com vocês, pra vocês saberem quem eu sou. Eu fico aqui mostrando pra vocês como que eu pinto e não aparece o meu rosto. Eu acho até legal, tá? Eu não gosto muito de aparecer, mas eu acho necessário, né? Que vocês me vejam pra saber quem que tá conversando com vocês, né? Quem que tá passando as dicas, quem que tá dando aula. Eu tô um pouquinho perdida aqui com a câmera aqui, né? Mas eu acho que no final não vai ficar muito ruim, não. Não sou profissional de vídeo, tá, gente? Então os meus vídeos não vão ter edição, né? Vão ser vídeos sempre assim, caseiros, né? E eu vou tá olhando pra lá, vou tá olhando pra cá e vai ter gato pulando e vai ter criança entrando, né? O outro lá falando. Mas eu vou tentar, né? Passar pra vocês o que eu gostei. Eu gosto mais, né? Desse tipo de vídeo, dessa coisa meio programada, eu acho que acaba não ficando muito legal, né? Então é isso. É um vídeo mais pra me apresentar, pra vocês verem meu rostinho, né? Aí ó, tem até um make aqui pra não ficar com a cara tão feia, né? E falar um pouquinho. Então eu faço pintura já há muitos anos, fiquei muito tempo parada, né? Dei aula de pintura, né? Tô voltando agora, tô retomando as atividades agora. Dei aula durante muitos anos, dei aula pra particular, dei aula voluntário, né? E tinha muito tempo que eu tinha parado. Eu resolvi gravar novamente, começar novamente a pintar. Gravar não, desculpa. A pintar, né? Porque é uma terapia, né? Como disse um amigo hoje, é quase que uma meditação. Então a gente precisa ter um tempinho pra gente, a gente sentar, ficar tranquila. Se vai render dinheiro, se não vai render dinheiro, se vai dar retorno. Aí já é um outro trabalho, uma outra coisa que você tem que divulgar, né? Você tem que oferecer pras pessoas. Mas esse não é o meu foco principal, não. O meu foco principal, realmente, é me dar prazer, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de pintar. E eu resolvi passar pra vocês, como eu ficava aqui no meu cantinho, eu pinto aqui na minha cozinha. Eu tenho uma mesa, que ela é uma mesa meio que desmontável. Então ela ficava no meu quintal, quando tava verão, tava gostoso. Eu aproveitava a luz do dia pra pintar. E chegou o inverno, eu tive que mudar pra dentro de casa, porque é muito frio, né? Tava muito frio, corre muito vento aqui. Apesar de não ser uma cidade muito fria, onde eu moro, né? Eu moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Aqui não é tão frio como o sul, né? Como outras cidades. Mas eu sinto muito frio. Então eu trouxe a mesinha pra dentro. A minha mesa, ela... eu desmonto ela. São dois cavaletes que eu comprei. Eu coloquei uma madeira em cima. E ficou bem legal. Eu tenho bastante espaço aqui. Então eu tô sempre pintando. Sempre quietinha aqui no meu cantinho. Às vezes eu coloco uma música, às vezes não coloco música nenhuma. Tem dia que eu não tô com vontade de ouvir música. Mas a pintura é... assim, traz uma tranquilidade pra gente, né? Então... eu quis esse cantinho meu aqui. Onde ficam só as minhas coisas. Aqui ninguém mexe. Com exceção das gatas. As gatas, às vezes, elas pulam aqui em cima. E aí não tem jeito. Então... mas... é o meu cantinho, né? Então... aqui o meu filho sabe que ele não pode pegar as minhas coisas. E tá tudo meu aqui. Na hora que eu quero, que eu arrumo, que eu consigo um tempinho, eu corro aqui. E aí, nesse meio tempo, eu pintando aqui, eu falei, ah... eu vou gravar um vídeo pro pessoal, né? Conversar um pouquinho com as pessoas. Conversar com gente. E resolvi gravar um vídeo pra vocês. Os vídeos pra vocês. Fazer o canal, né? E... espero que vocês gostem. Que fique legal, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu cantinho. Deixa eu tirar aqui do suporte. Vai mexer um pouquinho, tá, gente? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é o meu cantinho, né? Tem as minhas tintas. Aqui as minhas luzes. Eu coloquei duas luzes. Olha, vou acender essa aqui. Então, fica bem claro, né? A minha tábua de pintura, o vidro, os paninhos pra limpar, que já estão velhinhos, pincéis, riscos. Ficou uma mesa, assim, bem espaçosa. Aqui é a máquina de costura, porque além de... de pintar, eu também... vamos voltar pra mim. Além de pintar, eu também monto os meus panos, os meus panos, né? Os meus trabalhos. Eu não pago ninguém pra eles montarem pra mim nos meus trabalhos. Então, os meus panos de prato, que eu gosto muito de fazer pano de prato, é o que eu mais faço. São todos feitos, tudo por mim. Tanto a pintura quanto a montagem. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do canal, que curtam, que me sigam, né? E façam perguntas, tirem suas dúvidas. E não desistam, né? O que eu queria falar pras iniciantes. Não desistam. É muito bom. Traz um retorno gostoso pra gente. Independente se você vai ou não ganhar dinheiro com isso, como eu disse, né? Faça por você, né? Senta, tenha o seu tempinho ali pra relaxar, pra ficar você com você mesmo. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo.